Pelo menos, tem um ponto positivo por parte deste presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele aceitou receber o nosso pedido e o abaixo-assinado com mais de 3 milhões de assinaturas. Porque nunca um pedido de impeachment, Leda Nagli, minha amiga, foi apresentado com 3 milhões de assinaturas, com 3 milhões de brasileiros que desejam o mesmo, desejam o fora desse nefasto ministro Alexandre de Moraes, que faz o que quer e já fez coisas inaceitáveis no Supremo Tribunal Federal, como até querer fechar veículos de comunicação, prender pessoas. Tensurar matérias. Tensurar matérias. Enfim, fazer ameaças, os seus julgamentos lamentáveis, acompanhando sempre Jumar Mendes. Aquilo que eu brinquei contigo aquele dia lá no programa, Direto ao Ponto, que foi um privilégio para mim, foi o melhor programa que eu participei, porque tinha uma mesa redonda ali. A gente tinha gente fora do ar, conversou muito. Então, uniu tudo, uniu o último ao agatário. Foi bom demais. E ele marcou para essa semana, ou vai ser amanhã ou sexta, o encontro comigo. Eu vou levar dois senadores para mostrar a pluralidade. E não quero ser de forma alguma e não sou singular. Então, que outros senadores também querem o mesmo, o impeachment de Alexandre de Moraes. Esse é o senador Girão, né? É o Girão e o Marcos Duval. Porque o Girão e eu não votamos nele. O Marcos Duval votou e é amigo dele. Então, fiz aí um equilíbrio para a gente mostrar para ele, entregar para ele. E ele vai dizer para nós o que já antecipou para alguns colegas. que o momento não é de pedir impeachment, que o momento não é de CPI, que o momento é de vacinação, que essa é a prioridade. E que ele não pode aceitar agora, mas que ele vai colocar em discussão, ou seja, no fim da pandemia. Que nós, infelizmente, nem sabemos até quando ela vai. E eu respeito o presidente do Senado, mas para discordar dele, não preciso desqualificá-lo. E nem vou fazer isso. Agora, vou discordar frontalmente dele. Porque, para mim, como dizia o Juarez Soares, comentarista de futebol, que também trabalhou contigo, na boa. O Juarez dizia uma frase assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É outra coisa. É verdade. É perfeita para esse caso. É. Uma coisa é a vacinação. Outra coisa é um simples pedido de impeachment, que só depende do quê? De 15 dias para haver a votação na CCJ e no plenário. E aí, cada um coloca lá a sua digital. Se é contra ou a favor e deixa o julgamento ser feito pelos eleitores, pelos brasileiros. Agora, não colocar o pedido de impeachment e engavetá-lo significa, literalmente, por mais que a pessoa se sinta ofendida, perante a sociedade brasileira, que essa pessoa tem, desculpa a expressão, o rabo preso. Ela tem um medo. Ela fez alguma coisa errada, como aconteceu no caso de Davi Alcolumbre com o Gilmar Mendes. Eram duas investigações contra o Davi Alcolumbre lá no Amapá, gravíssimas. E o Supremo arquivou as investigações contra ele e ele arquivou o pedido de impeachment. Então, é o chamado toma lá da cá do mal. Eu não espero isso do novo presidente, até porque ele precisa de melhorar a imagem do Senado, a própria imagem dele, porque até agora as decisões não empolgaram os brasileiros. Nada aconteceu no Senado de extraordinário. Mas parece que ele não tem nenhum processo contra ele, não é? Diferentemente do Davi, não. Do Davi Alcolumbre, é. Mas tem coisas que, de repente, ainda não chegaram na justiça, mas os ministros do Supremo são raposas. Eles têm a capivara de cada um lá. Eles têm, inclusive, a minha. Graças a Deus, eles ainda não me convidaram para nenhum processo, porque sabem que a minha vida é aberta, não tenho nada para esconder, dou o meu telefone no ar, dou o número do meu CPF toda hora, eu não tenho amante, não tenho nada, então pode gravar meu celular, pode fazer o que quiser. Ao contrário deles, que não podem sair nas ruas, não podem jantar em restaurantes, não podem pegar aviões. Você, Leda, já viu, e o seu público também, quantas vezes imagens de ministros sendo atacados até fora do Brasil, como o Gilmar Mendes lá em Portugal. Gilmar Mendes, toda hora a gente recebe um vídeo dele em Portugal sendo xingado na rua, nos restaurantes. Não sei se você concorda, como jornalista rara que é, para mim, o pior julgamento não é o da justiça, não é a condenação de um juiz. Para mim, o pior julgamento, a pior condenação é a do povo. É a da população. Quando a população condena alguém, a gente falava aqui agora mesmo sobre a Aécio Neves, que pensa em ser candidato à presidência da República de novo, ele vai ver que o brasileiro não esqueceu. Quem foi mesmo, Roberto Gonçalves, que também trabalhou com Leda na Águia e na Globo? Roberto, quem foi mesmo que falou da estupidez do povo brasileiro? É ontem, nós vemos, um deputado federal... Meu Deus! É, um deputado federal... Eu não vi esse. É, simplesmente chamou o povo brasileiro de estúpido. E que o povo vai esquecer tudo daqui a dois anos, e que vai estar tudo bem. Saiu ontem no antagonista essa notícia. Então, veja a arrogância das pessoas, que ponto chega. Chamar a opinião pública de estúpida. Dizer que ela não tem memória. Quer dizer, eu responderia para ele, e vou responder. O senhor não passa de um ignoto. E como o senhor não tem cultura, vá procurar no dicionário para saber o que significa ignoto. Vou fazer isso com ele. O Jumar Mendes parece que tem uma ascendência sobre os ministros. Você viu que ontem a ministra Carmen mudou o voto. Primeiro... Eu recebi hoje algumas dezenas de mensagens atribuindo a influência do Jumar Mendes, a influência direta, digamos assim, no voto da ministra Carmen. Ele que chegou na Carmen, porque do mesmo jeito que ele tem muita gente na mão, muito político na mão dele, por isso o medo de muita gente do Jumar Mendes, ele tem ali ministros ligados a ele que têm um respeito que eu não entendo. Francamente, eu não entendo. E a Carmen e Lúcia voltaram, mudaram o voto. Primeiro, ela livrou a pele do Aécio Neves. Ela, mineira, livrou a pele do Aécio Neves. Depois, para livrar a pele do Lula, ela sacrificou o juiz Sérgio Moro. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. Porque é claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli. O canal Leda Nagli do YouTube você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, estou te esperando, hein? Vem nessa.